Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Raul Matsuyama e também do nosso Guadeloupe. Estamos no bairro Ouro Preto, muita gente no local, são muitos curiosos, a viatura da polícia também dando apoio. E o telespectador acompanha dezenas e dezenas de pessoas no local em que a informação que chega à Nova TV é que trata-se de um corpo encontrado boiando, o que vem chamando muita atenção da população. Raul Matsuyama, traga maiores informações. Afirmativo, Marconi. É algo que nos causa muita estranheza, perplexidade de muitas pessoas que estão aqui. A gente consegue perceber isso nos olhos das pessoas que estão próximas ao Rio, agentes das nossas polícias já presentes, polícia civil e polícia militar. E é algo realmente que não faz parte do nosso dia a dia dentro de Nova Friburgo. O telespectador então acompanha essa situação que choca toda a população do local. Um homem caído dentro do Rio Begalas, como já disse, na altura do bairro Ouro Preto. E todos estão perplexos. A polícia se encontra dando apoio à polícia militar, a chamada polícia ostensiva. E já já a polícia judiciária é aquela que a gente chama de polícia civil ou polícia investigativa, que estará no local com seus peritos, a fim de recolher no local todos os dados necessários para desvendar esse homicídio, que com certeza intriga a todos nós. Raul Maxuíama, e é um local aparentemente não é de alta violência, é um local razoavelmente tranquilo, que é o bairro do Ouro Preto. Talvez isso chame demasiadamente a atenção da população em função desse corpo, o que leva a crer ter sido um homicídio. Realmente, Marconi, nós levamos em conta que o nível do Rio Begalas está baixo, não existe uma correnteza, então com certeza ele não veio de um outro ponto descendo pelo rio. Ele aparentemente foi jogado nesse ponto e nos causa bastante surpresa, porque é um local de muitas residências, muitos pontos comerciais, existem vários pontos de iluminação, é algo realmente que surpreende a todos nós, em especial os moradores do Jardim Ouro Preto. A informação que a gente colheu no local é que, ao cair o dia, um popular verificou, achou estranho essa imagem do Rio Begalas, e verificou de perto as margens do Rio Begalas. Nisso ligou para a polícia militar. Outros moradores ficaram sabendo do acontecido. Nisso despertou a curiosidade e bem como a perplexidade dos vizinhos, que de pronto vieram até o local, a fim de verificar a veracidade ou não dessa ocorrência. E aí está o telespectador acompanhando. Já já a gente vai verificar o trabalho da polícia técnica, da polícia judiciária, em relação à perícia desse corpo. Ainda não temos informações de quem seja. Aparentemente os moradores ainda não conseguiram identificar essa pessoa. E realmente a situação é complicada, porque em função da água estar turva, ainda não é possível nem a gente precisar a idade desse homem, Raul. É, realmente. O que se percebe é que é um homem, né? Mas a questão da idade, enfim, algum traço para demonstrar que ele seja da comunidade, assim, não é possível ainda. As pessoas estão à espera também, Marconi, do pessoal do Corpo de Bombeiros, que nesse caso, situações como essas são acionadas para fazer socorro, para retirar esse indivíduo de dentro da água, para que possa ser feita, começar essa perícia, analisar o porquê de uma situação tão difícil e tão triste dentro do nosso município. Marconi. Como você disse, Raul, naturalmente o ato ilícito, ou seja, o ato do crime, o momento do crime, não é nesse local. Existem diversas casas, diversos estabelecimentos, com certeza, se o ato criminoso tivesse ocorrido nesse local, ou seja, o momento do crime, iria chamar a atenção de moradores e alguém teria visto. Ao que parece, esse corpo foi trazido por algum veículo e jogado exatamente nesse local. É o que se chama de desova. É, e tudo leva a crer que isso foi o que aconteceu, né, Marconi? Porque, como colocamos a princípio, o nível do rio está baixo, não existe correnteza suficiente para arrastá-lo, rio abaixo. E também, nenhum dos moradores ouviu nenhum barulho, nenhum tipo de movimento estranho. Então, possivelmente um veículo, né, talvez na calada da noite, ou durante a madrugada, fez, né, esse descarte desse indivíduo, que é algo que nos deixa muito, né, tristes aí, preocupados. Embora saibamos, né, que as nossas polícias, tanto civil como militar, estão 24 horas em nossas ruas, em diferentes comunidades, trabalhando e protegendo a todos. Então, mas, né, uma situação, né, que é algo bem comum. Agora, Raul, você explicitou e mencionou a questão da atividade comercial no local. Isso nos leva a crer que, naturalmente, deve ter algum estabelecimento comercial com câmeras. É possível que, de repente, a polícia possa conseguir, diante de algum estabelecimento comercial, uma imagem mostrando algum movimento no local, como ocorreu em São Paulo, em que jogaram dentro de sacos partes de um corpo de um motorista, de um ônibus, e as câmeras acabaram captando a imagem de quem tinha praticado esse crime. É, realmente, existe essa possibilidade. Nós temos muitos comércios, né, aqui nessa região. Temos até confecções, grandes confecções. Existe, sim, essa possibilidade. E, fazendo o comentário, né, aproveitando esse momento, nós lembramos aí de muitas pessoas que pedem. Existem algumas câmeras já instaladas na cidade, né, Marconi? Mas, nesse ponto, no Jardim Ouro Preto, a população como um todo, não só os moradores do Jardim Ouro Preto, mas de todo o distrito de Conselheiro e até de outros distritos e bairros, nós pedem aí que as nossas agências bancárias usem também de câmeras, né, na parte externa das agências, para ajudar, né, e também para coibir ações aí de violência, de roubo, né, para ajudar as nossas polícias e ajudar a ser uma cidade, né, tornar a cidade uma cidade ainda mais segura. No caso dessa situação que envolve esse corpo que está dentro do Rio, também, com certeza, vendo câmeras, vai ajudar bastante as nossas polícias. E aí fica bem claro que é necessário usar, sim, esses meios aí. Agora, Rua, a gente percebe que a ponte está completamente lotada de curiosos, à esquerda também, à margem do rio, ou seja, é uma situação que não é, como já disse, característica do local. A polícia está até tendo uma certa dificuldade de conter essa população, uma vez que, se aproximando da margem do rio, em função de um grande número de pessoas, pode até ocorrer um acidente, uma pessoa cair no rio Bengalas, razão a qual já se isola o local como uma fita a fim de conter a população. É, realmente, eu estava até aqui próximo ao Guadalupe, né, que faz parte da equipe da Nova TV, e comentava com ele, né, que é até diferente, né, ver homens e mulheres olhando uma situação como essa, né, Então, realmente, é um grande número de pessoas indo e vindo. E os nossos policiais aí estão, né, resguardando o local, colocaram essa fita como você colocou a princípio. Já temos uma unidade do Corpo de Bombeiros, né, que é conhecida como Rabecão, que é responsável pela retirada dos corpos, né, em situações como essa, para serem levados ao Instituto Médico Legal, para que os corpos possam ser examinados, né, e definir, assim, a hora da morte, né, que tipo de situação fez com que o indivíduo viesse a óbito, né, se foi sufocado, se foi vítima de um corte de uma arma branca, ou até de um disparo de uma arma de fogo. Isso tudo acontece dentro da nova cidade do ML, que fica próxima ao 11º Batalhão. É algo que a cidade precisava muito, né, tínhamos problemas em relação à antiga instalação, que era próxima ao cemitério São João Batista, no centro. Hoje temos essa belíssima instalação ao lado do 11º Batalhão e próximo também à Polícia Civil, então isso ajuda bastante o trabalho das polícias, juntamente com esses peritos aí, esses profissionais que fazem a identificação, mas a população, né, como um todo, está aqui e está recida com tudo isso, né, Marconi? O telespectador, então, já acompanha imagens do Rabecão, objetivando, assim, resgatar o corpo. Há informações que chegam nesse momento na redação da Nova TV que esse corpo está trajando uma jaqueta. Ao que parece também, vou pedir o Raul para trazer informações, parece ser uma pessoa, uma pessoa moreno, tendente ao mulato, né, a cor mulata, e ele tudo indica que seja um jovem, por volta de uns 30 anos, pelo menos, são as informações que chegam nesse momento na Nova TV. O Raul vai trazer maiores informações que se encontram no local, a fim de precisar essas informações que já chegam à redação. da Nova TV, da Nova TV. Legenda por Sônia Ruberti